Uma coisa que a gente quis trazer também dentro da proposta da nossa comida é a questão da praticidade. Então, todas as nossas embalagens, elas têm o QR Code que você abre, vai abrir uma calculadora, que você vai colocar todos os dados do seu cachorro ali e ele vai me mostrar quantas medidas que é essa régua, né? Então, visivelmente, o tutor sabe quanto ele está oferecendo para não correr o risco de oferecer a mais e nem a menos. Vai aparecer o resultado de quantas medidas eu tenho que oferecer da de frango, quantas eu tenho que oferecer da suína e quantas eu tenho que oferecer da bovina. Exatamente levando em consideração o quê? As calorias, tá? Então, o cachorro cênior, ele pode comer a suína, bovina de frango, vida adulta, a mesma coisa. Somente o filhote que a gente direciona para comer de forma contínua a suína. Isso não quer dizer que em algum momento o tutor não possa oferecer uma de frango ou uma bovina. Lembrando que essa calculadora, ela mostra como se fosse 100% AM, tá? E aí são duas coisas. Uma, se o cachorro comer ração seca e o tutor for querer passar para a úmida, ele tem que fazer o processo de transição. Ou, uma coisa que a gente costuma indicar bastante, principalmente para cachorro suporte médio e grande, é utilizar a nossa comida como topper. Então, o que você faria? Considera ali, por exemplo, metade do que tiver dado das medidas na calculadora e a outra metade você oferece da ração seca que já é de uso do cachorro. E aí a grande pergunta é, um cachorro que utiliza nesse formato de topper, ele tem os benefícios, né? Sendo 100% ou não 100% da alimentação natural? Tem. Porque a partir do momento que o tutor, ele umedece a alimentação do seu cachorro, ele aumenta a digestibilidade, o cachorro vai ter maior absorção de nutrientes, né? A gente sabe que, inclusive, quando o cachorro começa a ingerir a ele, mesmo no formato topper, né? Que é essa misturando com a seca, tem até diminuição das fezes. Porque o cachorro, ele realmente começa a absorver mais nutrientes.